Ação é plural, ação é digital Olá, sejam todos muito bem-vindos essa semana ao Zoom Debate Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante Não só para Nova Friburgo, onde é a nossa sede, mas para o mundo inteiro O turismo e a sustentabilidade, discutiremos como o turismo pode ser uma poderosa ferramenta de desenvolvimento econômico, cultural e social Desde o alinhamento com práticas sustentáveis, se não for assim, fica complexo Para enriquecer essa conversa, temos dois convidados muito especiais Flávio Stern, vice-presidente de Turismo, Cultura e Serviços da Associação Comercial Que é também empresário, cozinheiro, chefe de cozinha e com uma vasta experiência em turismo Priscila Oliveira também está conosco hoje Priscila é empreendedora com mais de 20 anos de atuação no segmento de turismo Vamos abordar desde os desafios de manter equilíbrio em desenvolvimento turístico E a preservação ambiental e também ver como anda o turismo Nós estamos essa semana aqui em Nova Friburgo, na Associação Comercial Industrial e Agrícola Promovendo a sétima edição da Semana do Turismo E vamos falar muito de turismo Você que está aí agora, que fica esperando começar o programa E saber se o tema de hoje vai interessar a você ou não Para poder zapear a gente ao controle e ir para um outro canal ou desligar a televisão Dê uma chance para a gente, tenha um pouquinho de paciência que você vai ver o seguinte O tema de hoje diz respeito a todos nós A você que já viajou, a você que nunca viajou A você que trabalha com turismo Ou você que pensa que não trabalha no turismo Mas o Flávio e a Priscila vão dizer que você está errado Se você pensa que você não trabalha com turismo Com certeza você está nessa engrenagem que faz essa grande indústria acontecer É uma das maiores indústrias do mundo E a gente tem que aprender a falar nisso Com muita segurança E hoje esse programa aqui Ele é transmitido também para Teresópolis Petrópolis Também para um pool de emissoras Em São Paulo, a Sul TV Onde nós estamos ali alinhados com mais de 100 emissoras de TV Pequenas emissoras Então esse programa Este programa ele vai para Além das redes sociais Ele pode ser alcançado Por maior conforto na sua casa Principalmente se você tem uma TV Smart Seja Samsung ou LG Você pode baixar o aplicativo Sul TV E ali buscar pela Zoom TV Zoom E ver o nosso programa Aguarde um pouquinho Vamos fazer a apresentação aqui dos nossos convidados Não saia daí porque você vai ver o quanto é apaixonante o tema E o quanto é envolvente O quanto hoje você pode ver na figura do turismo negócio Flávio, seja muito bem-vindo É um prazer ter você aqui Flávio, já falamos ali Cozinheiro, empresário Chefe de cozinha Vice-presidente de turismo atual Mente e cultura de serviço da Cianf Ex-presidente da Cianf E que também hoje preside Lidera aqui o polo gastronômico da região Polo gastronômico e cervejeiro da região Flávio, seja muito bem-vindo Flávio Sterne Quem é Flávio Sterne? Um pouquinho de Flávio Sterne por Flávio Sterne Então, eu me vejo assim como gestor de turismo Na verdade que um espaço não é só uma cozinha Não é só um espaço de casamento A gente tem que vivenciar muito O turismo é muito amplo E eu faço parte dessa cadeia produtiva Que eu acho muito legal Obrigado Flávio Vamos falar depois Flávio tem um empreendimento Um restaurante em Nova Friburgo Ele vai falar um pouquinho dele Como o Flávio entrou num nicho A gente pode dizer Não agora mais diferenciado Mas naquele tempo era diferenciado De uma cozinha Que hoje é um tremendo sucesso É um case de sucesso aqui em Nova Friburgo E vamos fazer questão de convidar Aqueles que conhecem Friburgo E pensam que conhecem Friburgo Mas não conhecem a trilha do Araçari Temos aqui com a gente a Priscila Oliveira Priscila é empreendedora no setor de turismo Há mais de 20 anos Idealizadora e proprietária da Reserva Ecológica Caioá É um prazer Priscila também trabalha com turismo há muitos anos Ela tem desenvolvido aqui nos últimos anos Um trabalho que é também um case de sucesso E de muita expressão aqui Não só para a nossa cidade Mas que atrai principalmente a curiosidade das pessoas Quando se fala uma reserva Uma empreendedora Ela e o Hugo, o marido Tocam aquele empreendimento tão diferenciado Mas ela viu oportunidade Num espaço muito bacana Priscila, seja muito bem-vinda Priscila por Priscila Quem é Priscila? Quem é essa empreendedora? Mulher? Mãe? E tal? Que foi se encontrar depois Tendo uma atividade Já que era uma atividade praticamente principal Ela viu, idealizou um empreendimento paralelo Mas que hoje quase chega a ser um empreendimento principal Sim, obrigada Roosevelt, estou muito feliz de estar aqui Podendo ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre turismo Eu falo que eu trabalho com turismo Desde que eu me entendo por gente Porque foi um ofício que eu aprendi com os meus pais Meus pais trabalham no turismo há muitos anos Trabalham até hoje com turismo E eu aprendi E eu cresci Vendo minha mãe viajar Vendo muita coisa acontecer nesses 20 anos E há pouco tempo Meu olhar se abriu para esse turismo mais responsável Mais sustentável Esse turismo verde Olhando mais para a nossa cidade Querendo cuidar mais Desses pedacinhos especiais que a gente tem aqui em Friburgo De Mata Atlântica Então assim, eu hoje, eu sou mãe, esposa Tenho duas filhas E com certeza elas me movem a querer um mundo melhor E um turismo mais consciente para todos Eu acho que isso é o que me move hoje É interessante Nós vamos falar também disso no decorrer Não vamos falar somente Vamos falar do turismo verde Vamos falar de todo tipo de turismo Vamos trazer você para o debate Acho que é isso que é importante É isso que a gente quer É fazer com que você possa estar envolvido aqui no debate E você vai ver, dando chance para a gente Que você tem uma ligação Direto ou indireto você tem uma ligação Se a sua cidade vai bem Pode ser por conta de parte do turismo Se você tem noção 7,1% do PIB mundial Ele advém, vem do turismo Então você vê que eixo é esse Que nicho é esse Que representatividade é essa Mas só para falar inicialmente aqui da Priscila E ver que da participação da mulher Com a mulher No processo da mulher empreendedora Da mulher que vai ao encontro Os pais da Priscila Têm uma agência de turismo E a Priscila depois também casou E também passou Aquilo era vocacionado Passou a ter sua agência de turismo Ela e o marido Também em Nova Friburgo E a partir de um certo instante Ela de uma propriedade que ela vai contar ali Ela viu a possibilidade de fazer O que eu quero dizer é o seguinte Não é o discurso de ver o futuro De ver os filhos E como encontrar É você partir para a efetividade Quanto você pode partir para esse enfrentamento Fazer com que as coisas aconteçam Às vezes a gente tem um discurso O papel aceita tudo Mas vamos contar isso E como é que não é impossível Flávio, vamos falar primeiro aqui Flávio e Priscila Para que a gente possa contextualizar Anivelar, trazer o papo Para o que é o turismo O que é que, por exemplo O Flávio tem um restaurante De repente era um restaurante Que passou a ser um equipamento turístico da cidade Flávio tem um restaurante Que de repente ele começou a receber Personagens de fora da cidade E ter esse contato Entender por que as pessoas Vêm até aqui buscá-lo E a Priscila vai dizer Por que as pessoas querem viajar O que que move Que encantamento é esse Que faz com que o turismo Seja algo, como eu falei, encantador Vamos para ele trazer esse papo Da contextualização O que é o turismo Fala um pouco para a gente Então, falar um pouco do meu espaço Que na verdade vai clarear isso O Trilhas, na verdade Não é um restaurante só Eu sempre quis ter um espaço turístico Uma experiência Uma vivência Uma coisa que as pessoas Possam passear Possam vivenciar Uma comida saudável A gente tem uma horta Em forma de mandala Então as pessoas já chegam Andam na horta Hoje a gente está produzindo Microverdes e flores Então as pessoas Tudo que a gente produz Acaba na mesa Então essa vivência Essa experiência Para a gente é muito importante E a gente começou Aumentando esse segmento Hoje a gente recebe Muito turista pedagógico De Friburgo E de fora de Friburgo Mostrando a experiência Do plantio Mostrando como se planta Para que, por que e como Depois visita a estufa Visita o miocário A compostagem Então sai com uma noção De como fazer uma cultura sustentável A ideia é sempre ser sustentável Sempre ser saudável Então tem essa vertente A gente também tem um salão grande De festas Que a gente dá de cara com a horta Então estamos no meio Da Mata Atlântica Quando a gente faz Hoje em dia com drone Você vê o teu entorno É tudo verde A gente tem realmente Um espaço privilegiado Dentro da Mata Atlântica Como também O refúgio Também é uma coisa Que você consegue respirar Uma coisa bem diferente E essa é a nossa proposta E a cozinha A gastronomia Vem junto com isso A gente entende Que um espaço sustentável Tem que ter Uma comida vegetariana Ou vegana Porque também Vai de contra com Desmatar para ter animal Você matar o animal Para comer Então tudo isso Faz parte do contexto Hoje a gente faz Casamentos grandes Com tudo Vegetariano Vegano A gente é indicada Esse ano A gente está indicada Sempre pela revista Veja Ontem mesmo Dei uma entrevista Falando Visitar um destino Indicando Por que viria Para Friburgo O destino Como está o Trilhas Então isso tudo Está tudo interligado A gente Eu não vejo Nunca O turismo Pelo turismo O turismo É um contexto De coisas Hoje em dia O turismo sustentável Ninguém mais Vai viajar Para um lugar Acho eu Que tem que ter Um porquê de ir Hoje tem turismo De vários tipos É o turismo religioso Turismo Turismo de compras Turismo cultural É N coisas Que é bem definido E sempre Permeia A sustentabilidade Isso que a gente está Realmente procurando Estando sempre Nesse contexto E eu acho Uma coisa muito boa Também Que eu exercito isso Mês de outubro Novembro Eu fico pensando O que vai ser O ano que vem Qual vai ser O que eu vou conseguir Realizar Nesse mesmo caminho De fazer o diferente Fazer Às vezes O diferente É o antigamente Que era normal Por exemplo Eu sempre Eu sempre Quidi viabilizar Fazer piquenica No gramado Então estou tentando Viabilizar isso de novo Então essa volta Ao passado Que antigamente Era tudo Tão saudável E hoje Não é mais Que a gente procura A gente procura Também o moderno Então a gente vai Caminhando Vai navegando Isso que é gostoso Eu queria buscar Com a Priscila Antes dela entrar No empreendimento Mais atual Dela Mas que ela falasse Pelo esse DNA Que ela tem De turismo Essa veia Esse sangue Que sempre correu Ela disse isso Ela foi gerada Dentro desse ambiente Se eu falasse O que é efetivamente O turismo O que faz com que As pessoas Busquem Ou buscassem Ao tempo Quando você era Ainda A filha Do Bartô E da Márcia E que você Compartilhava Ali Dos negócios dele Hoje você tem O seu negócio Essa evolução E o que é Essa evolução O que você vê De Brasil O que você vê De turismo Vamos lá Eu já vi Tanta coisa Acontecer Por favor Continu isso E é louco Porque foi realmente Uma jornada Muito diferente Quando eu comecei E como eu atuo Atualmente Então eu comecei Numa era Que poucas pessoas Podiam viajar Poucas pessoas Tinham acesso A viagem Muitos anos isso? Tem Tem mais de 20 anos Que eu trabalho com turismo Eu comecei nova Tá gente Então assim Tem bastante tempo Que eu trabalho Com isso Então quando eu comecei A trabalhar com os meus pais O turismo Era pra Era pra poucos Eram pra poucos Quando eu abri A minha agência O turismo Já estava mais massificado Então assim Era A gente brinca Até hoje A gente fala assim Lembra aquela época Que a gente tirava pedido Que a gente tirava pedido De pacote Porque é quando Teve a ascensão Dos pacotes De viagem Onde a classe média Né De fato Teve muito acesso Principalmente Ao destino internacional Com muito parcelamento Então foi Quando eu abri a agência A H-Tour Viagens Vai fazer ano que vem 20 anos Era esse o momento Era o momento Que estava Em muita ascensão O turismo Então assim A gente realmente Vendeu Vendia muito Assim Vendia Levava no aeroporto E aí era uma coisa louca Assim Um movimento muito grande E aí em seguida A gente abriu uma franquia Da CVC Que a gente tem até hoje Aqui em Friburgo Que o Hugo Que toma conta Meu marido Então aquilo foi crescendo Foi crescendo E aí Há um tempo atrás Nesse meio do caminho Com a internet Também A gente sofreu um impacto Né Porque as pessoas A viagem ficou mais acessível Para todo mundo Então as pessoas Começaram a organizar Suas viagens Elas já não precisavam Mais de um agente De viagem Então eu passei também Por esse questionamento Né E aí Como é que vai ser Será que a gente vai ter futuro Nesse 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 ramo Né Será que o agente de viagem Vai sobreviver E continuamos aí Né Até hoje Estamos aí Nos reinventando Né Porque hoje A gente faz uma consultoria De viagem Que é muito diferente Do que a gente Fazia lá anos atrás Que a gente tirava pedido A pessoa vinha Eu quero pacote Para Porto Seguro Que seja Que você comentou Eu quero um pacote Para Porto Seguro Oito dias E tal Fechava É isso aqui Papão Fechava E tal Hoje não Hoje O olhar de um agente de viagem É para o A consultoria de viagem É para entender O que o passageiro De fato Quer vivenciar E aí Com esse olhar Muito de levar ele Para um lugar Que faça sentido Para ele Um lugar Que realmente Encante E algo Que ele Vá se Transformar Eu acho que Existe esse bordão Mas assim Você nunca sai Igual depois de uma viagem Porque você Experiencia Várias Coisas diferentes Daquele local Uma cultura diferente Eu lembro muito Quando eu fui a primeira vez A Cuba Como eu voltei impactada Eu era nova Como eu voltei impactada De lá Como aquilo Me tocou De uma maneira Que eu ficava Nossa Mas como é diferente aqui Como que a gente Tem uma situação Completamente diferente Então Eu acho que é esse O olhar do turista Então ele Eu acho que ele Resolve viajar Claro Tenho lazer Quero descansar Quero viajar Para sair dessa Rotina maluca Que eu tenho hoje Tem isso também Mas eu acho que é muito Assim Do conhecimento também Às vezes Do autoconhecimento A gente percebe Uma ascensão também Grande Nesse Nesse Passageiro Nesse cliente Que está buscando Um autoconhecimento Que quer Por exemplo Fazer O caminho de Santiago De Compostela E ficar Em silêncio Caminhando Então a gente Tem hoje Muitas opções De turismo E a gente Precisa entender Qual é a sua Então assim Cada pessoa É uma Cada pessoa Vem com uma bagagem Vem com uma expectativa Sobre aquela viagem E eu acho que Esse é o meu Grande papel atualmente Entender E poder Apresentar Para o meu cliente A melhor opção Para ele Então eu já vi Muita coisa Acontecer A Priscila trouxe Algo que eu ia Dar uma provocada Mas para ela Dar uma oportunidade Já vi o que a Priscila Tem Ela fala E tem Uma história bacana E tal E consegue Transmitir bacana Eu falei para vocês No início Que fiquem aí Porque Nós vamos ter aqui Principalmente Os testemunhais De pessoas que A gente fala o seguinte Venceram A gente tem que vencer Todo dia Todo dia Você ao acordar Você tem que fazer Você tem que cumprir O seu desafio E fazer Hoje é chamado De neoresultados São as entregas Quais são as entregas Então a gente tem que estar bem A gente tem que estar Bem pessoalmente Bem familiarmente Para poder estar bem Profissionalmente Poder usar e fazer E os momentos também De cada um Vai mudando muito também O teu momento hoje Qual que é Você vai viajar Para o exterior Qual o teu momento É de conhecer De rodar De fazer É compras É mochilão É mochilão É fazer turismo de compras É vivenciar Como a população vive Você vem para Friburgo E é conhecer Como as pessoas estão vivendo O que elas comem Você vai para Portugal Você vai para Lisboa Você quer saber O turismo muito latente Qual os restaurantes E o que vende Como vende Então cada um Vai de um jeito diferente Flávio Mas hoje eu vi A Priscila Ouvi a Priscila falando E é claro que ela disse o seguinte Nos últimos anos Nos últimos 20 anos A diferença O turismo inicialmente Era uma conversa fechada Era conversa A gente pode falar isso A gente está buscando Hoje a gente não vive mais A gente busca não viver a sociedade Do certo e errado E não é mais o rico e o pobre Mas isso era muito definido Viajar é para rico E a restaurante é para rico Então algumas coisas nesse sentido Então houve uma Isso naturalmente Vamos falar em evolução Mas é uma transição Em que hoje Há um processo de decisão Daquele mesmo Que não tenha A condição de poder fazer Mas ele faz escolhas E nessa escolha Olha eu quero comprar Quero reformar a casa Ou quero viajar Quero trocar de carro Ou quero viajar E as vezes tem gente que fala Vou fazer Só quando a parte de saúde Que ela é Que você não tem como fazer Mas existem escolhas Como é que você vê Essa evolução Porque você Você saiu do Rio Você mudou a tua vida Deu uma virada Já me contou isso Algumas vezes Eu acho que é importante Falar também Porque as pessoas precisam ouvir Isso aqui A gente vive de exemplos O que a gente gera Aqui de conteúdo As pessoas estão Do lado de lá esperando Eu quero me inspirar Naquela moça loura Que esteve lá Não me lembro o nome dela Eu quero me inspirar Na Priscila Eu quero me inspirar Eu posso abrir uma agência Na minha cidade Como é que foi? Foi difícil Ainda é Mesmo com internet Então Abriu um restaurante Mas você não abriu Simplesmente um restaurante Como é que é essa evolução Como é que você viu Essa transição sua toda E que hoje você poder falar Que você não tem um restaurante Você tem uma experiência Que você abre E ela fica disponível E tal Diz um pouco pra gente Como é que é isso E você outra coisa Você acabou de chegar agora De Portugal França E tal Você não deixa De também buscar Um olhar seu Não só do descanso seu Mas também Do amadurecimento profissional Eu tenho certeza disso Então Quando a gente viaja Uma coisa Completando um pouquinho Que a Priscila falou A gente guarda Pra vida inteira Uma viagem De 30, 40 anos atrás Sei lá 20 anos atrás E parece estar viva na gente É muito bom viajar Pra qualquer destino A gente faz viagens E viagem é aprender Então a gente aprende muito Nosso dia a dia A gente faz coisas E aprende às vezes Até com os erros É muito gratificante Sair de casa um pouquinho E eu mudei pra Fribur Querendo mudar também Eu já tinha o espaço aqui E minha vontade Eu sempre pensei na minha vida De mudar De 10 em 10 anos Ter mudança Essa é teoria do Flávio 10 em 10 anos Tem que dar uma virada Ah tem que Eu acho muito triste Uma pessoa Ficar a vida inteira Atrás Por exemplo Um bancário Que entra como Auxiliar não sei de que E se aposenta E fica ali Meu Deus do céu Essa é a vida Não Você tem que mudar Errar Acertar Ter vivência O que é viver? É ter experiências novas E eu consegui Na verdade Meio que modular isso E no trilho Já vai fazer 16 anos Então estou preocupado Com isso O que é que eu vou mudar? A virada A virada Qual que vai ser? Eu já estou atrasado Com isso Mas como o trilho Saiu do zero Então Esse amadurecimento Essa experiência Demorou mais Do que o normal Quando você entra Numa empresa Formatada Que você vai ser Diretor Gerente Ou seja o que for Você está participando De uma coisa pronta Lá saiu do zero Então eu também Dô essa diferença Mas eu Por exemplo Esse negócio Todo ano repensar Eu fico pensando O que vai ser O ano que vem O que eu vou fazer Que eu tenho Necessidade de mudar E essa mudança O que é que é? Ter experiências novas Então as viagens Contribuem muito E não é dinheiro Gente A gente pode ir para qualquer lugar Quantas vezes Eu fui para duas barras Uma cidade muito simples Que um amigo meu Tem fazenda lá E a gente vivenciava Na cidade Não era financeiro Gastava pouquíssimo Mas era uma experiência Excelente Porque É totalmente fora Do teu dia a dia Então eu estimulo Muito as pessoas Viajar Da medida que for Se quer fazer mochilão Meu filho Mais velho Ele desde 16 17 anos Faz mochilão E não compra nada O outro Mais novo Já gosta De sair comprando Já precisa muito Quer dizer Cada um é de um jeito Exato E eu acho Que isso é muito importante Para a gente A gente tem que Mudar a vida A gente é Uma soma De coisas Que a gente No final Vivencia Uma soma E o Trilhas É isso Na verdade Eu quero experiências Meu sonho agora É fazer colônia de férias Aliás Eu sempre quis Fazer colônia de férias Então eu vou fazer Se Deus quiser Em janeiro Colônia de férias Eu já recebi Muitas pessoas Do Sesc Para colônia de férias E eu quero fazer Minha própria colônia de férias Eu quero É mais Eu já pensei uma vez Mas depende de mão de obra Eu não sou eu Eu quero só organizar Eu não tenho mais Nem vontade De eu Por exemplo O que eu faço De turismo pedagógico Eu fazia sozinho Recebia 30, 40 crianças No final Eu não conseguia nem falar Não tinha nem voz Mas hoje Não é mais meu caso Então hoje eu quero Só promover aquilo E que E as pessoas Saem tão felizes Do restaurante E nunca comeram Um restaurante vegetariano E comem muito bem A gente brinca Faz quibe de brinjela Eu tenho a carne Não sei o que Mais carne de brinjela No final As crianças É tão felizes De uma vivência Que nunca Um tipo de vida De uma vivência Que nunca fizeram Que pra mim É muito gratificante Eu acho isso incrível O que você está falando Porque assim Eu também tenho Eu também saio assim Flávio Quando eu recebo Principalmente as crianças Ou até as famílias Que vão lá na reserva Plantam a sua primeira árvore Nunca plantaram uma árvore Ou então Só de você estar Porque a natureza Tem esse poder Do bem estar As pessoas saem Ali tão felizes Eu falo assim Gente, que incrível Às vezes eu vou pra lá Estou cansada De um dia de trabalho E tal Aí eu vou pra lá Quando eu chego lá Eu vejo aqueles sorrisos Que eu vejo aquela Alegria toda Do pessoal saindo de lá E eu falo assim Gente, isso aqui é muito É muito gratificante Eu sei exatamente O que você está falando Porque eu tenho A mesma sensação E eu sou fã Do Trilhas Então assim Eu escuto ele falar E eu falo assim Nossa, que incrível Se todas as crianças pudessem Ter essa experiência Vivenciar o que é A comida vegetariana Eu acho que É uma experiência Que você leva Com muito carinho A gente sente muito carinho Na comida preparada E a experiência De você comer Algo novo Porque o que eu percebo Hoje da geração Das crianças Principalmente É que às vezes Elas não querem experimentar E o quanto que é importante Também A família levar Para ter essa experiência Diferente Diferente E mostrar novos sabores E novas possibilidades Você antecipou Mas eu vou pedir Para você segurar Para daqui a pouco Você falar Do seu empreendimento O quanto diferenciado Ele é Você não se conteve E já falou Da emoção Que você tem Mas isso Não tem problema Eu vou voltar um pouquinho Para a gente poder Porque eu quero A tua experiência Ainda Porque ela foi A contribuição É muito interessante De falar do turismo Acho que você falou Algumas coisas Dessa mudança Que houve Acho que dessa democratização Que houve Eu queria que você falasse Um pouco disso Onde as pessoas Podem Tanto faz você Eu e o Flávio Já trouxe uma contribuição Duas Barras É uma cidade Muito interessante Colhedora Muito acolhedora Aqui próximo Parece uma cidade Cenografada E tal Com uma pracinha Muito interessante Próximo de Nova Fribur A terra de Martim da Vila Para aqueles que não Mas agora está nascendo Lá um vinho também Está lá o Leonardo E o Tiago Estão lá na produção Daqui a pouco Está saindo o vinho dele O vinho Duas Barra Muito interessante Mas eu queria Eu gostaria que você Pudesse trazer mais Para a gente poder estar Num crescente Numa evolução Do que é o turismo Porque Muitas das vezes A gente não quer Um papo de turismo Porque as pessoas Entendem que está Muito distante Das pessoas Nem todo mundo pode Não tenho Eu estava falando Não tenho dinheiro Para isso Não cabe no meu orçamento Saber o seguinte O que é o turismo O que o turismo proporciona Já falamos que é experiência Então você vai viajar Para quê? Para que muda a sua vida É transformador A viagem é transformadora Você traz Coisas Por exemplo Quando você compra Todas vezes uma xícara Que você queria comprar Muito desejo Você compra essa xícara Uma coisa material Você reúne os recursos E tal Você acaba comprando Essa xícara Por um, dois meses Aquela xícara É a xícara encantadora Da sua vida Daqui a pouco aquilo passa E você Não é que você vai esquecer Da xícara Você toma café Todos os dias Um dia sim Um dia não Naquela xícara Mas Por outro lado Quando você tem oportunidade De conhecer Novas pessoas Com culturas diferentes Novos povos Novos lugares Quem sai da serra Vai para o mar Quem vai do mar Vai para a serra Quem sai dali Vai para a neve Quem vai do calor Vai para o frio Eu acho que E acima de tudo Os serviços Como é que é o tratamento As relações As falas Dialetos E coisas nesse sentido Eu queria que você Trouxesse isso para a gente Da maneira que você está falando Eu acho que O que veio aqui Na minha mente Foi assim A gente pode fazer o turismo Na nossa própria cidade Quantas pessoas Aqui em Nova Friburgo Conhecem de fato A nossa cidade Você não precisa Você não precisa de muito Para fazer esse turismo Você pode ir ali No Anchieta E fazer aquele tour Incrível que tem ali Você pode ir na Arpe Você pode ir ali Fazer o tour da Arpe Que é também incrível O Anchieta tem um colégio jesuíta Em Nova Friburgo Para onde Nós estamos saindo Um colégio jesuíta Centenário nosso aqui Da companhia de Jesus Dos jesuítas Como se tem no Rio Tem o Santo Inácio Em São Paulo Tem o São Luís Tem o Vieira Em Salvador Tem o jesuíta Em Juiz de Fora Então só para Mas é um equipamento Muito bonito Com um acervo cultural Muito grande Quando se fala No Espaço Arpe É um empreendimento Aqui em Friburgo Que uma fábrica centenária Que foi fechando As suas portas Numa fábrica de renda E que de repente Se transformou Num espaço coach Mais buscado Mais desejado De Friburgo As pessoas se encontram E tal E as pessoas Não conhecem Então só para trazer Estou referenciando aqui Exatamente Está ótimo E assim É isso É quando você sai Da sua vida Eu acho Turismo Quando você sai E se coloca A disposição E se coloca Numa experiência nova Que você nunca viveu antes Então eu acho E aí a gente fala Tanto de um restaurante Que você vai experienciar Um novo olhar Uma nova comida Uma comida que é feita De uma maneira diferente E como ir no local Que vai te trazer mais cultura Que vai te trazer um repertório Eu acho que repertório Faz muito É uma palavra É o termo Que está engajando tudo E é um termo E é um termo Que faz Que o turismo Ajuda muito a criar Então assim Quando a gente Se coloca Nesse ambiente Que não é um ambiente Comum a gente Se coloca Nesse Que é uma zona Muitas vezes Que vai ser desconforto Porque você não conhece Não sabe como é que vai ser E aí você se colocar Nesse espaço Você está se abrindo Para o turismo Você está abrindo Se abrindo Para o novo Eu acho que o turismo É muito isso É você experimentar Coisas novas Conhecer Pessoas novas Ser servido também Então assim Quando a gente fala Da gastronomia Principalmente Eu acho que a gastronomia Traz esse E falando de gastronomia Tem uma coisa também Que eu acho que o turismo Faz muito bem Que é despertar os sentidos E os sabores diferentes Sabores locais Então assim Os sentidos Quando a gente sabe Que quando a gente É despertado Nos sentidos A nossa memória Ela fica muito mais aguçada Então quando você vai Lá no Flávio Você tem uma experiência Gastronômica De sabores incríveis Você não vai esquecer Daquilo Quando você vai Lá de repente Na reserva E você tem uma experiência De terra De você mexer com a terra De você plantar De cheiro Enfim Isso tudo traz Uma memória Que você não esquece mais Sabe que você está me falando Algo que Eu não sou Conhecedor Profundo de vinho Mas uma certa vez Eu fiz um Pequeno curso Um curso rápido De vinho E aí Falava-se exatamente isso As pessoas Às vezes tem aquela coisa Toda aquele charme Aquele glamour todo De você faz um curso Aí você começa a ver ali Como é que está E tal Coisa nesse sentido Aí depois na hora Que você vai ver Vai perceber o buquê Os sentidos Que fazem todo sentido E ele fala que às vezes Nós temos cinco sentidos Na hora de um vinho O toque Isso, aquilo O barulho da taça O tim-tim O seguinte Quando a pessoa vai lá E fala assim Olha Isso aqui está Aí fecha os olhos Aí vem lá Isso aqui Pera Ameixa Damasco E canela E aí A pessoa que estava passando Gente Não há como alguém Falar que Consegue ter no aroma Alguma coisa A pera Se ele não come a pera Não há como ele falar Da ameixa Se ele não tem ameixa A canela Então ele não vai perceber aquilo Então você mesmo hoje Vou só passar uma coisa É o seguinte Mesmo você tendo Ó Tenho grana Para comprar o melhor vinho O tal do Chateau Petrus Por exemplo Que é um dos vinhos Que dizem que é Um dos vinhos Aí mais De repercussão De preço E tal Nunca bebi não Gente Mas eu ouço falar Mas o que acontece Você não vai encontrar Eu tenho condição de comprar Mas você não vai encontrar Então quando vocês falam Na questão do turismo De você sair Olha na logica Eu estou querendo Para que você possa Você tem que experimentar a pera Você tem que comer a pera Você tem que comer a ameixa E tal Para que você possa Então isso traz para você O que você falou Repertório Repertório E você traz a memória É a memória Que vai fazer Com que você Tenha repercussão Daquilo que você pode Senão não adianta Tenho a grana Vou comprar o vinho Mas você não vai ter Na sua memória Condição de você ver O que aquele vinho representa Tá Flávio Vamos lá Flávio Vamos dando sequência Ao turismo Quem é esse turista Hoje Houve uma evolução Desse turista De quase 16 anos Aí que você Recebe em Nova Friburgo Nesse equipamento Turístico que você tem E também Quero ouvir você também Com relação Ao Flávio Consumidor Quem é esse Cliente Quem é esse Que sai Que vai buscar O que você faz Que você falou De duas barras Mas a sua evolução também Ou a sua transformação Ou a transição Fala um pouco disso O que você vê Primeiro como Empreendedor Como empresário Que recebeu Que acolheu Mas também de você Como consumidor Então Primeiro Recebendo As pessoas nutridas A experiência Que eu tenho Recebendo as pessoas São pessoas Que vem buscar O novo Onde vem buscar Só o gramado Para a criança Brincar Que é muito Diferente o gramado Adorei o gramado Outros vão passear Na horta Outros experimentar Uma comida Diferente Muitos querem comer Peixinho da horta Que já ouviram falar Então A diversidade De vontades De gostos É muito grande Mas existe sempre Uma procura De uma coisa Que não tem Na verdade É uma coisa Que não Uma experiência nova Exato A horta As pessoas chegam Às vezes Tem pessoas Que andam Na antiga Estrada de Ferro Tiram foto Lá Às vezes Não Com muita frequência Tiram foto Para mandar Para alguém Muito bem cuidada É interessante Isso Como se fosse Um equipamento Turístico Tão diferente Como eu moro ali Eu acho interessante E quem vem do Rio Muitas vezes Fala Eu venho sempre aqui Na conversa Eu vinha Dois anos atrás Está vivo Na memória dele Quando a pessoa Fala isso Porque Ela quer voltar Olha só Que incrível Mas também O tempo Ficou na memória Dela Como eu fui Na abertura Da Na associação Outro dia Eu falei Que eu fui uma vez No Chile E tinha nas ruas Que a gente acha Um elemento É sofisticado Aqui até hoje É De cereja E na época Estava no alto Da época De cereja Então todo lugar Eu senti o gosto Da cereja Isso tem Não vou dizer quantos anos Mas eu era adolescente E viajei Minha primeira viaja sozinha Quer dizer O turismo É muito importante Então as pessoas Que vêm pra cá E a gente viajando Isso é muito É muito Fica muito Nossa memória Até o gosto Da coisa Os sabores Então as pessoas Lá Eu acho estranho Eu como empresário Falo Vem sempre Vir muito Mas não vem Há três anos Quer dizer Mas eu sinto O que que é É aquela proximidade Da memória deles Entendeu Flávio Esclarece pra gente A diferença Aqui E pro público Em geral De vegetariano E vegano O que que é E o que que o seu restaurante Oferece Porque Muita gente Vai lá Eu já estive lá Com algumas pessoas Que não são Nem vegetarianos Nem veganos Foram pela experiência E tal Explica por aí Por favor Então a maioria Dos nossos clientes Não são nem veganos Nem vegetarianos A maioria 80% Olha só Viu Olha só Experimentar E qual é a diferença Básica O vegetariano Ele não come Ele come derivados De animal Ou seja Queijo Leite Derivados Ovos E não mais Não come Nenhum tipo De carne Vegetariano É o vegetariano O vegano É mais radical Ou seja Ele não come Nem o derivado Então ele É mais exigente No Na Você trabalha Com as duas Então eu trabalho Com as duas Posições Na verdade O vegano Eu não faço Comida vegana Por ser vegano Aqui muita gente Que é vegano Como a minoria Que vai lá É vegano De verdade Então eu só faço A comida vegana Que nasceu vegano Por natureza Quer dizer Uma feijoada Vegana Ela já veio assim Os tofu defumados Shiitake Papica defumada Mas ela não tem Nenhum derivado E ela é muito gostosa Modéstia à parte Agora O estroganoff Por exemplo O estroganoff De cogumelo Sem colocar Um creme de leite Freixo Que eu não aceito Já tentei Fazer Com creme de leite De castanha Não gostei Então não faço Porque eu acho Que a comida Tem que ter um sabor Olha só Vamos fazer até Uma propaganda Já aqui Trilha da Araçari Quem procurar lá Dizer que viu O Flávio aqui No Zoom Debate Vai ter algum Diferencial Com certeza Vai ter uma sobremesa Vai ter alguma coisa Porque a pessoa Quer desconto Mas às vezes É agregar É agregar A uma experiência A uma experiência Vi aqui o programa Zoom Debate Com o Flávio Externo E proprietário Do Trilha da Araçari Vai ter Eu tenho certeza Então é só entrar No Instagram Trilha da Araçari E reservar lá Ou falar Que será muito bem-vindo Que bom Vamos seguindo Nosso papo está bacana Ainda não entramos ainda Na reserva Mas temos que tirar A experiência sua Porque você não nasceu reserva Não nasci reserva Com certeza não Você nasceu Burguetour É Nasci na Burguetour Isso aí Então você Vamos falando ainda Quem é esse Quem é esse turista E a forma que você tem De você Fala assim com muita clareza De encantar De trazer Porque é encantamento Sim A gente não casa com ninguém Sem encantamento Ou seja Casar com o turismo Tem que ter o encantamento Com certeza Falamos da experiência De você buscar Mas o camarada fala assim Ah mas isso não dá No meu bolso Ah mas não dá Já falamos que ele pode ir próximo E pode ir na cidade Coisa nesse sentido Mas como é que está Essa evolução Que eu falei do Flávio Como é que está viajar Antes um pouco Era mais complicado Mais complexo e tal Investimento maior Hoje está mais fácil Como é que está viajar hoje Para a gente poder fazer um papo Aproximar o nosso Então Hoje Hoje a viagem Ela está muito mais acessível E eu percebo também Essa diferença De quando você está falando Da geração Existe hoje uma geração Que ela dá muito mais valor A experiência E a viagens Do que antigamente A minha geração Era uma geração Que queria ter casa própria A geração de hoje Já não é uma geração Que quer ter casa própria Então assim A gente antes Tinha uma visão Hoje a geração Já pensam diferente Então eu acho Que isso tudo contribui Corrobora Para que a gente tenha Também uma evolução disso E eu acho também Que a informação Faz com que a gente Queira viajar mais Na medida que a gente Tem mais informação De um outro destino De um destino Até mais longe Que é mais difícil Mais remoto de chegar Sabe Hoje a gente já consegue Saber como faz Para chegar lá Como é que é a cultura Poxa, eu quero ver Eu vou vê-lo no YouTube Como é que é E depois eu vou lá Conhecer de fato Então a informação Trouxe também essa Vontade É, essa vontade Das pessoas conhecerem Cada vez mais Agora está tudo Mais facilitado Então assim Hoje os pagamentos São mais facilitados Você consegue Comprar um hotel Em dez vezes Uma passagem aérea também Então isso tudo Facilita Na hora de você Organizar uma viagem Mas eu assim Quando a gente fala De encantamento Quando eu faço Atendimento ao cliente Eu busco sempre Ouvir Eu acho que O mais importante Você ainda atende? Atendo Você ainda atende? O cliente Ou você é aquela Empresária que não está Na linha de frente? Você ainda atende? Você tem a percepção? Eu faço consultoria É bom perguntar isso Para saber Porque você está falando Com a dona Mesma coisa Depois nós vamos falar Vai lá Na empresa E faz um negócio Que você vai ter Algum diferencial Não A gente lá na Gatura A gente tem O processo de consultoria Então a pessoa chega Querendo saber Como é Como funciona Eu quero fazer Uma viagem Então a gente faz Uma call Uma entrevista Ou presencial Ou online Enfim Hoje em dia Tem essa facilidade Então a gente faz Para a gente poder Entender o que de fato é E também apresentar O nosso modelo de negócio O nosso tipo de trabalho Que hoje é consultivo Não é mais Tiragem de pedido Não é mais Um pacote Que já está Na prateleira Pré-moldado Hoje a gente faz Um desenho de viagem Então a gente faz Um roteiro personalizado E aí A gente precisa entender O que o cliente quer Esse é um início Vamos falar aqui Já para a gente Trabalhar na prática Chegou alguém lá Olha Nunca viajei E tal Aí vai perguntar Para você Dessa forma Tenho aqui um recurso E coisa nesse sentido E tal Para onde você vai orientar Essa pessoa Começar a vida dela Para onde ele vai Debutar Viajando Então Isso faz muito Isso faz O que faz Tem Mas olha só A minha indicação Vai depender Do que ele trouxer Para mim De experiência De gosto Do que ele quer Vivenciar Então assim Uma viagem Por exemplo Uma pessoa que chega Para mim Que nunca viajou Nunca viajou na vida E ela quer descansar Com a família E ela tem Sei lá Um budget Legal Vamos pensar Aqui Vamos de repente Ah mas eu quero descansar Não quero fazer nada Eu não gosto De ficar passeando Ah então vamos pensar Num resort Para você ficar Descansando Nesse momento Ah não Eu gosto de Passear Bater perna Acordar Hotel para mim Não importa Bem localizado Ele precisa ser só Exatamente Honesto Então ele precisa ser Bem localizado Assim ter um banho A cama E está tudo certo Então isso vai depender Muito do perfil Do cliente Por isso que é importante Ouvir Entendeu Porque aí eu vou entender E aí eu também busco Entender as experiências Que ele teve Ainda que ele não tenha Experiência com viagens Ele tem experiências Com restaurante Normalmente Ele tem uma outra experiência Que ele vai trazer Para mim E eu vou entender Um pouco melhor Do que ele gosta De vivenciar Isso para a gente É importante Para a gente poder Apresentar as experiências Que ele pode vivenciar Naquele destino Então Ah eu gosto Sei lá Eu gosto de arte Eu gosto de fazer cerâmica Então Você vai Você vai lá em Portugal Tem um lugar Que você consegue Fazer uma cerâmica Então Eu vou te apresentar Essa possibilidade Ah eu amo vinho Ah eu não amo Eu não gosto De bebida alcoólica Eu não bebo Então cada cliente Tem um perfil diferente E eu preciso entender Esse perfil Para poder oferecer A melhor viagem Para ele O que faz sentido Para ele O que eu não faço É assim Ah meu amigo Me fez a viagem tal E eu quero fazer A viagem igual a dele Eu falo Eu não faço Eu preciso te conhecer Porque a viagem De seu amigo Foi legal para ele De seu amigo Para você Talvez essa viagem Não seja legal Entendeu Então assim A gente vai conversando Agora indo direto Então Estado do Rio Onde mais está se buscando Brasil Onde está mais se buscando E a viagem internacional Vamos até esses três Então Brasil O que a gente Aqui O Friburguense Nordeste Nordeste Ele quer praia Ele quer O Friburguense Ele quer praia Ele quer praia Ele vai para o sul Quando ele vai para Gramado Natal Luz Essas coisas Mas ele quer praia Praia O que ele mais gosta Dentro do Brasil É praia Ele quer pra praia Quer pro Nordeste Água quentinha Não quer água gelada No estado do Rio Tem algum destino Hoje que se destaca Estado do Rio Que as pessoas Acabam fazendo Estado do Rio Muito por conta própria Porque vão de carro Mas quando Passa pela gente Normalmente Búzios Angra Paraty São lugares Continua praia Continua o calor E destino internacional Quando é o primeiro E quando já tem Então Destino internacional Eu vou jogar Para um pouco Do que a gente tem De especialidade Então assim A gente acaba Vendendo muito Caribe Estados Unidos E quando a gente Fala de Europa França Portugal Espanha É o que a gente Mais vende É referência Flávio Nós estamos na Semana do Turismo Nós já estamos aqui Com 15 minutos Para terminar O papo está legal Mas isso é para Trazer as pessoas Para aqui Para o papo também E para a gente Dinamizar Também o debate Nós estamos na Semana do Turismo É a sétima edição Você esteve lá Com o presidente Iniciando todo esse trabalho A gente iniciou Com a semana Do recepcionista E tal Para a gente poder Falar de hospitalidade Mas eu queria já Entrar na coisa Do seguinte É Principais gargalos Desafios E perspectivas Que a gente possa ter Aí não falando Somente de Friburgo Porque nós não falamos No nosso programa Ele não está em Friburgo Mas pelo que vocês Dois Aí da Experiência Do turismo E turismo É isso Então é Que a gente possa Encontrar no turismo Situações que Às vezes a gente Não está na nossa frente Não está Mas isso Acaba sendo turismo Aquilo que eu falei Inicialmente Eu queria que também Seja sucesso Então desafios Gargalos E perspectivas De um turismo melhor O que a gente busca Então o que a gente Quer mostrar Vamos dizer assim Que eu acho Uma necessidade Para os empreendedores Primeiro Um pouquinho de capacitação Mostrar o que se usa hoje Segundo Inovação Trazer de fora Ou de dentro Uma coisa Que a gente O empresário daqui Possa se Ter vontade De inovar Que eu acho Que eu acho Muito importante Sempre a gente Repensar Nosso trabalho Que seja Experiências novas Ou grandes Mas tem que Caminhar Então a gente procura Sempre inovação Capacitação E fortalecimento Fortalecimento de marca O que Meu hotel Minha experiência Meu restaurante Como fortalecer Então a gente Tenta mostrar Isso Através de consultorias Dos nossos Colaboradores internos Externos Tentar passar isso Para as pessoas Como fortalecer O turismo local Como que Ser o gatilho A gente fala muito Sustentabilidade As coisas atuais Porque as vezes O empresário Está tão envolvido No seu dia a dia E de pagar Suas contas E Sua mesmice Vamos dizer assim Que precisa Ter uma Motivação Para Criar Então a gente Tenta mostrar Um pouquinho De cada coisa Para Crescer Teve um caso Que nunca aconteceu Um amigo meu Que já teve Restaurante Ele foi fazer No sítio dele Airbnb Construir E ele veio Para a Semana Turística Para ter ideia Profissional O que eu vou fazer agora Eu achei muito bacana Isso E achei muito Para a associação comercial Muito bom Você Uma pessoa Que já teve experiência E Saiu do mercado De uma forma De uma forma Ou de outra Ele veio procurar O que eu vou fazer agora Dentro do turismo Sim Então Isso é o que a gente A proposta da associação Nessas sete Edições É a proposta nossa Isso Eu na verdade Não vou dizer que eu criei Porque nunca é eu Que a associação Quando eu era presidente A gente chegou Nessa parte E minha ideia Nem coloquei ainda Para o nosso presidente Minha ideia também É poder fazer Uma Semana da Cultura Também Para paralelamente Fomentar a cultura Mais Porque a cultura E o turismo Andam muito juntos Então a gente mostrar As novidades da cultura Está tudo Muito interligado Quais são as novidades De Friburgo Na cultura A cultura está No caminho certo Lógico que a gente Quando viaja Voltando para o tema Viaja A gente quer conhecer Os cantores locais As coisas Ninguém vai Lógico que Trazer um nome nacional Sempre ajuda Mas eu quero conhecer o local O que o local gosta De comida De Os artistas locais Ah uma outra coisa Que eu não falei Sou meio doido assim Vou falar Eu tenho feito já Vai fazer um ano agora Eu faço mercado trilhas Que é aqui Mostrando ceramistas Mostrando as coisas De arte De Friburgo Então isso Que eu acho importante também E tem que crescer Tem que consolidar Então tudo isso é turismo Então a gente tenta Tanto no turismo E na cultura Mostrar o que a gente é Porque o turista O visitante Que vem do Rio São Paulo Minas Quem tem recebido Muita gente É mostrar O que a gente é E tentar Quando você viaja Você não quer Conhecer um pouco Da terra Do terra Voar Da terra Da experiência Gastronômica Da vivência A mesma coisa Quem vem pra cá Então a gente tenta Na semana turística Do turismo Mostrar Um pouquinho E dar ideias Para os empresários De como Ter novas experiências Aqui semana da cultura Fechado Eu sou o cara Da cultura Eu gosto disso Eu sei por isso que é E aí vamos fazer Acho que a gente precisa Isso a associação Ela é mais É uma das mais antigas Depois do Rio de Janeiro E é com O maior número De associados 1.400 associados Tem um protagonismo Muito grande No dia 29 Nós vamos trazer Um Conecta aqui Que é Um evento Da federação Das associações comerciais Do estado E nós vamos ter Uma participação Muito bacana E pra que a gente Possa falar Dos nossos Nosso Nosso case de sucesso Porque que a associação Chegou a esse ponto Mas chega a esse ponto Que a gente consegue Construir aqui Nas relações No associativismo Nesse processo Democrático Do debate Que a gente tem Em Friburgo Isso também é muito interessante A gente consegue essa união Mas eu não posso deixar Terminar o programa Sem você falar Reserva O que é a reserva Temos aqui Sete minutos Pra gente concluir Vamos dividir Ainda isso E aí falar Do que é Esse turismo Que é um turismo De aventura Um turismo De sustentabilidade Um turismo De experiência Também de tudo O que é a reserva Conta pra gente Então a reserva Ela nasceu De uma vontade Nossa De querer dividir Um ambiente Um ambiente Que era nosso Uma propriedade Que era nossa De muito verde E a gente queria Dividir ela Com mais pessoas Então assim A gente tinha Uma propriedade Que a gente Identificou Que tinha Que tem Mata Atlântica E a gente Identificou A Palmeira Jussara Que é Ameaçada De extinção A partir daí A gente começou Numa busca Pra tentar Transformar Esse espaço E preservar Esse espaço E aí transformá-lo Numa reserva De fato Porque até então Ela só era A nossa propriedade Querida E de muito verde Mas a gente Queria torná-la Uma reserva Então a gente Foi atrás Pra torná-la Essa reserva Que é uma RPPN Uma reserva Particular do patrimônio Natural Então ela é patrimônio Da natureza Ela é Uma propriedade Que ela é privada Mas ela funciona Mais ou menos Como um parque Como esses parques públicos É uma unidade De conservação Como qualquer outra Qual é a sua área? Qual é a sua área? Em termos de quantos metros? São 11 hectares Sendo que 7 hectares São preservados De forma perpétua Através da reserva Então assim É bem grande 110 mil metros É Isso aí E aí O que acontece? A gente Como a gente Veio do turismo Eu e o Hugo Meu marido A gente tem um olhar turístico Não tem jeito A gente olha E vê potencial turístico E quer compartilhar Que é compartilhar Exatamente Então assim A primeira Quando a gente olhou Pra aquilo Pra aquele lugar A gente falou Vamos compartilhar Vamos Mas e aí? Beleza Ela está preservada Ela é uma reserva E vamos fazer com que as pessoas Venham pra cá Sentir essa energia boa Que a gente sente Quando a gente está aqui E aí a gente começou A pensar em tudo De maneira De causar o menor impacto Possível Para o ambiente Então assim A gente pensou A primeira fase do projeto Foi colocar hospedagens Mas como seria Essa hospedagem? A gente foi atrás De trailers Então a gente já Foi atrás de algo Que já estava disponível Pra colocar como hospedagem Então a gente colocou Hoje a gente tem Dois trailers Que estão no Airbnb Pra aluguel Que é uma experiência Estendida Que a gente chama Que é uma experiência Estendida na mata Além disso A gente foi Não é hotel Você falou Não é hotel Não é hotel Não é pousada Não é hotel Nem pousada Exatamente É uma reserva Que proporciona Experiências na natureza É isso que a gente é De você pernoitar Exatamente Aí você pode Pernoitar na natureza E aí você vai ter Uma imersão Muito maior Dentro da mata Dentro da mata Então Além disso A gente desenvolveu Experiências na natureza Porque a gente Identificou também Que as pessoas Queriam passar um dia lá Passar Passear lá Levar seus filhos Levar família E aí a gente começou A desenvolver experiências De plantio Então hoje Quando a gente desenvolve Uma experiência A grande maioria Das experiências Que a gente faz Lá com as famílias Elas vão Elas plantam uma árvore Elas colocam O nomezinho delas lá Então fica a árvore Com o nome delas Elas podem depois voltar E ver como é que está a árvore Ver como é que Se cresceu Se desenvolveu Como é que está a situação Então a gente está A gente foi desenvolvendo Experiências Para conectar as pessoas A natureza E elas terem Essa vivência Porque a gente acredita Que a gente só vai conseguir E trazer essa consciência De que a gente precisa Preservar o meio ambiente Se a pessoa vivenciar Vivenciar isso Se ela não vivenciar Ela vai continuar lá No apartamento Sem contato Com a natureza E tal E está tudo bem E estamos aí E vamos fazer o que Para preservar Então se ela não vê O quanto que isso é importante Se ela não escuta Sobre isso E aí vem mais uma vez A importância De você viajar De você conhecer Outras pessoas De você conhecer Outros ambientes Para você aprender sobre Então a gente tem Muito essa missão De falar sobre Também a preservação Então a pessoa Por exemplo Que aluga O nosso Airbnb Ela passa por um ritual De boas-vindas Que é plantar uma árvore Então todo mundo Que entra lá Que se hospeda Na reserva Ela precisa deixar A contribuição dela Para a nossa reserva Que é uma árvore Que é uma palmeira jussara Então isso é algo Que a gente também Colocou como Como um mecanismo De troca mesmo Olha, você está vivenciando Toda essa natureza Incrível, exuberante aqui Beleza O que você vai fazer Por ela? Vamos deixar aqui A sua marca Vamos deixar aqui A sua contribuição E tudo isso é experiência Como é que a gente encontra A reserva A reserva hoje O canal de contato É através do Instagram Então a reserva Underline Caiuá Caiuá é Tupi-Guarani É o homem que mora no mato Em Tupi-Guarani Caiuá Caiuá com C Com K Não, é com C É com C Caiuá Provocando aqui É E aí a gente Faz todos esses contatos Através do Instagram Para organizar experiências Também Na natureza A gente faz com escolas Também, né? Flávio Temos dois minutos Vou dividir esses dois minutos Na fala de vocês dois Para que vocês possam deixar Esse recado final Com relação ao turismo Tenho certeza que vocês Encantaram A proposta foi exatamente essa Trazer dois exemplos Encantadores Diferenciados De quase tudo Que a gente conhece Do comum Às vezes Que é belo O comum é belo Mas a gente precisa dizer o seguinte Ter experiência Ter negócio Como vocês Fazem acontecer E fazem diferença Então Um sai de um negócio Entra em outro Você sai de uma Uma situação Ser um executivo Parte para isso Fala o seguinte Quem está aí nos vendo agora Aquela câmera lá Quem está O que que pode Qual o recado Que você dá para o turismo Qual o recado Que você possa Ou estimular Ou orientação O que você quiser Está aberto para você Um minuto para você Porque é o antagonismo Porque a gente Não se preocupava No passado Com a natureza Com a vivência Uma vivência sustentável Pensar Como ser sustentável Eu acho que o grande A grande necessidade Hoje Da população Como um todo É ser mais sustentável Não existe jogar fora Então a gente tem que ser sustentável Hoje Não tem outro jeito Não temos Planeta B Não existe Planeta B Agora temos que Curtir isso Porque a vida Tem que ser boa Tem que ser bela Vamos fazer isso Com muito bom gosto Muito obrigado Flávio Priscila Recado para quem está lá De ver você a menina De ontem A empresária de hoje Já com dois negócios De bastante repercussão Eu acho que assim O turismo O recado que eu quero deixar É que as pessoas Possam aproveitar Assim como o Flávio falou Os lugares Com mais consciência Com mais responsabilidade Levando em consideração O ambiente O resíduo que você gera A população local O quanto que a gente pode Impactar De maneira positiva Eu falo isso muito Para os clientes Vamos deixar pegadas Positivas Aonde a gente for Não vamos deixar lixo Não vamos deixar rastro Não vamos deixar Não vamos arrumar confusão Com a cultura local Vamos deixar pegadas positivas Então olhar também Para o lugar Entender que você É o turista Que você está Indo para um lugar novo Que você Tem que estar aberto A essa nova experiência Isso também é importante Isso também é sustentabilidade Olhar para a cultura local Com respeito Então eu acho que tudo Permeia Na verdade Essa questão Da responsabilidade Do respeito Da consciência Para que a gente tenha Um mundo Mais sustentável Sim Mas mais amoroso Mais acolhedor Que a gente possa De verdade Usufruir De maneira simples Como você falou Mas que a gente Tenha memórias incríveis Em cada viagem E sair com essa sensação De que a gente está fazendo bem É muito legal Olha que bom Nós tivemos aqui Essa foi a nossa proposta Foi um bate-papo E acho que tenho certeza Que agradou Porque foi um bate-papo Diferente Com dois empresários Aqui Que se submeteram A negócios ousados Inovadores Acima de tudo O Flávio Com seu restaurante Vegetariano Vegano E que eu sugiro E recomendo Uma feijoada Como é que você consegue Comer uma feijoada Que você come Daqui a duas horas Você está tranquilo E tal Então vale a pena É uma super experiência E Flávio Muito obrigado Pelo seu trabalho Que você tem desenvolvido Na associação E brilhante semana Do turismo Que você está tão bem Coordenando E a Priscila Que é a menina de ontem Que nasce Aí dentro de uma agência De turismo E não viu Outra coisa na vida Que não fosse turismo Para a sua vida profissional E a sua vida profissional Acabou dando Bem-estar pessoal E bem-estar familiar Ela transformou tudo Então esse case É um case muito interessante Ela tem agência Podia ficar só na agência Viajando o mundo Mas ela está preocupada Também em democratizar Aquilo que era da sua Era seu Era da tua família Mas ela não foi egoísta Nesse ponto Ela falou Isso é bom para mim É bom para minha família Eu posso transformar isso E ainda ganhar dinheiro Eu acho que é bacana Mas muito obrigado a você Recomendo também Ela não falou somente Do banho de floresta Aquilo que as pessoas Às vezes vão lá Na Amazônia para fazer Tem aqui em Friburgo Próximo E você pode entrar Tem aqui à disposição O meio de como Entrar em contato Com os dois Eu recomendo E o programa também recomenda Muito obrigado E até uma próxima oportunidade Quando estaremos mais uma vez aqui Debatendo turismo Debatendo cultura Debatendo temas Que são de relevância Para você Que está ligado aqui Na Zoom Sempre conosco Até a próxima semana Obrigado e até lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri